A soberania começa com o domínio dos céus. É com esse tema que a Força Aérea Brasileira, por meio do Estado Maior da Aeronáutica, promoveu nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, a primeira conferência de armamento aéreo. O evento reuniu oficiais generais da Força Aérea Brasileira para um dia dedicado ao debate de assuntos voltados ao material bélico. Nossa Força Aérea só é uma força armada pela capacidade do nosso armamento, que vai dentro dos nossos sistemas de armas e dos nossos aviões. Este entendimento tem que estar em cada um dos nossos oficiais generais. Esta é a importância e o motivo de nós reunirmos todos hoje aqui em Brasília e atualizarmos quanto aos nossos projetos estratégicos, atualizarmos sobre nossas capacidades bélicas e também as nossas necessidades futuras. Hoje, nesta nossa primeira conferência de armamento, nós estamos exatamente enaltecendo aquilo que faz a diferença entre as Forças Aéreas do mundo, o seu armamento. Principalmente no momento em que nós, ao adquirirmos a aeronave Gripen, estamos também colocando em nosso acervo novos equipamentos, novos armamentos. E seria muito bom, como está sendo, que esses oficiais generais e os coronéis do Estado Maior, são aqueles que ajudam a pensar a Força Aérea, travassem o conhecimento com as suas apresentações e até mesmo com o armamento que está colocado aqui em exposição. O evento aconteceu nas dependências da Escola Superior de Defesa, em Brasília, onde diversos materiais foram expostos em complemento às palestras dos oficiais generais. Receber uma conferência como essa, um seminário como esse, de vital importância para a Força Aérea Brasileira, onde nós estamos decidindo os rumos da Força Aérea Brasileira daqui para frente, onde nós vamos chegar, onde nós queremos chegar. Durante todo o dia, foram realizadas palestras sobre as ameaças e as capacidades estratégicas e da Força, as teorias dos mísseis, o preparo e o emprego operacional, os desafios e as necessidades logísticas e as perspectivas no âmbito da ciência e da tecnologia. O objetivo da palestra foi dar uma noção, uma igualada de noção, um anivelamento de conhecimento para todos os oficiais presentes, quais são os mísseis, quais são as suas capacidades e quais são as tecnologias que levam a essas capacidades. O planejamento do EMAER é que a segunda edição da conferência seja realizada no próximo ano. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.